Para realizar a lavagem nasal infantil com Nose Wash Max, é muito simples. Abra o frasco e coloque o soro fisiológico conforme a orientação do seu médico ou especialista. Posicione o bico e o bocal na intensidade do fluxo desejada, menor ou maior, e feche o dispositivo. Posicione a criança em pé ou sentada com o tronco levemente inclinado para a frente, queixo para baixo e cabeça inclinada para o lado. Posicione o dispositivo na narina inclinada superior. Incentive a criança a manter a boca aberta e pressione suavemente o dispositivo Nose Wash Max até que o soro fisiológico flua lentamente. Repita o procedimento na outra narina. Pronto! Lavagem nasal concluída!